Oi galera, hoje estou mostrando para vocês a minha nova máquina Singer Session, que eu comprei aqui há alguns dias, que eu estava precisando bastante, olha só como ela é linda, porque a minha outra máquina estava muito velhinha e não tinha os pontos que essa tem, a outra só tinha dois pontos, que era o ponto básico e um zigue-zague, e essa tem todos os pontos, ela borda, então agora eu vou poder pintar e bordar nessa máquina que eu comprei, então eu vou inaugurar, vou fazer uma pequena bolsinha para vocês, assim é o que eu vou fazer, esse pequeno tecido que eu comprei, duas margaridas, eu vou aproveitar e vou fazer uma bolsinha, passo a passo, já vou costurar, um pedaço de tecido você pode aproveitar, qualquer tecido. Fechei as bordas, agora eu vou fechar os materiais, e o fundo, adeus. E agora eu vou fazer uma bolsa, não sei se é prática, mas já saiu, adeus. Dobre, para fechar o chile, uma bolsa básica bem simples, que é uma bolsa de criança, que é um pedaço de trinta. Então terminei, aqui eu dou um pontinho para ela não soltar, dou um nozinho, e vou desavessar ela para atravessar, para vocês veem o direito dela. Eu vou mostrar algumas bolsinhas que eu já tinha feito, e essa que eu estou fazendo agora. Para as crianças colocassem o celular, e para a praia, olha só. E aqui, eu vou colocar a alcinha dela. Vou pegar a cola quente, que é mais rápido. Vou pegar a alça, e a alça da bolsa, da colinha. Então eu coloco o colar quente de um lado, e o colar quente do outro. É rápido e simples. Aqui, e aqui também. Já colou. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma segurança para a bolsinha. Vou colocar... Essa bolinha pode ser um botão, o que vocês quiserem, vocês colocam para... Fechar a bolsa. E aí, eu vou colocar aqui em cima. Peguei um pedacinho. Pronto, a bolsa está pronta. Está frisada. Vou mostrar para vocês, como foi que ela ficou. Vou mostrar mais algumas bolsas que eu já tinha feito. Só que eu costurei a mão. E essa nossa vai ser na máquina. Já inaugurei, ela ficou muito, muito linda. Olha só. A bolsa que eu fiz agora, acabei de costurar na máquina. E fiz outra também, olha. Essa aqui é a dupla caça. Um treino, um poço. Um pouquinho a criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Vai sair muita novidade. Uma nova máquina. Aguardo muitas novidades mesmo. Espero que tenham gostado. Um beijo até o próximo vídeo.